Fala meus amigos, beleza? Hoje nós não estamos no criatório, estou aqui na minha sala para fazer um vídeo e bater um papo com vocês, como se live fosse, vamos dizer assim, para falar sobre os filhotes de trinca-ferro. Essa semana um amigo me perguntou por que os filhotes de trinca-ferro menores se acostumam com seis meses, cinco a seis meses morrerem. Então nós vamos bater um papo sobre isso nesse vídeo, beleza? Fica com a gente até o final, você vai ter dicas importantes aqui sobre isso e não só pode ser usado para os trinca-ferros, as nossas orientações nesse vídeo, como para qualquer outro animal, qualquer outra espécie animal, qualquer outra espécie de aves, ok? Então pessoal, primeira coisa importante entender que a fisiologia do trinca-ferro, o sistema gastrointestinal do trinca-ferro, ele é muito complexo, ele é muito diferente de um curió, muito diferente de um bicudo. Como assim, Mendonça? Na natureza, a alimentação do trinca-ferro é basicamente folhas, insetos e algumas frutas, e eventualmente ele come um grão mineral que ele encontra nas margens de rio, areal e coisas desse tipo, ok? Há relatos de pessoas das antigas que falam para a gente que, por exemplo, matavam trinca-ferro na lavoura de chuchu, porque ele era uma praga, então o trinca-ferro costuma ir na lavoura de chuchu e comer o chuchu quando está pequenininho e ele come aquele chuchuzinho, assim como outros legumes também. Então na natureza ele come basicamente legumes, ele come algumas frutas que ele encontra na natureza e muito inseto. Já houve inclusive observação de trinca-ferro comendo, caçando pequenos anfíbios, sapinhos, gerinos, pequenos lagartinhos, bem minúsculos, por quê? Porque ele ingere também essa proteína animal que necessita o seu organismo. Então quando essa ave vai para uma gaiola, o criador muitas vezes não atenta para essas necessidades fisiológicas do trinca-ferro. Então normalmente ele coloca aquelas misturas de sementes oleosas demais, né? E aí lá tem muito cártamo, que é oleoso demais, tem o girassol, que tem uma oleosidade muito grande. Então esse excesso de sementes e gorduras que tem nessas misturas que o pessoal vende para trinca-ferro, traz uma sobrecarga para o organismo, principalmente para o fígado. Vai acumulando a gordura e o óleo no fígado e no organismo do trinca-ferro e aí quando ele chega lá há seis meses, ele vai estar no seu momento crítico. Qual momento crítico? Ele vai fazer uma muda de penas entre quatro e seis meses. Ele vai fazer uma muda de pena e uma muda de bico. Nesse momento a imunidade baixa de qualquer passarinho, a imunidade dele baixa. A imunidade dele baixando, gente, qualquer doença, ela é oportunista, ela vem e entra no organismo do passarinho e traz o passarinho a óbito, leva o passarinho a óbito. Por quê? Porque o organismo dele está debilitado, pouco nutriente, muita gordura e oleosidade no fígado e outros órgãos e ele então não aguenta esse ataque por conta da sua defesa imunológica que está muito baixa. Certo? Então a primeira dica é a fisiologia do trinca-ferro é diferente e não pode comer somente um tipo de ração. Então eu aconselho você dar uma excelente ração estrusada para o seu trinca-ferro. Se você quer dar uma mistura dessa de semente, você dá uma pequena porção com aqueles dedalzinhos, aqueles porta-ovo. Quer dar para agrado? Beleza. Não é proibido dar uma semente para as aves, né? O pessoal às vezes confunde o que eu falo. Ah, você é contra a semente? Não, eu sou contra uma ave se alimentar basicamente de semente, certo? Mas você pode dar uma pequena porção de semente diariamente, semanalmente. Então o trinca-ferro, se você quiser dar essas misturas, dá, dê. Mas aquele porta-ovo redondinho, põe um pouquinho ali na gaiola com agrado uma vez por semana. E na sua gaiola uma boa ração estrusada. A ração estrusada vai trazer todo o balanceamento nutricional para a sua ave. Não é novidade para ninguém, eu uso o Selecta aqui no meu plantel, para as sabiás, para o tisil, para calopsita, para os roedores, inclusive do meu filho, para os curiós, para os bicudos, sempre Selecta. Então vai aqui uma dica para você para trinca-ferro. Essas duas rações aí, elas são excelentes para nutrir o seu trinca-ferro. Isso aí tem que estar disponível o ano todo na gaiola, ok? E, eventualmente, colocar uma porção de mistura de sementes, certo? E sempre suplementar com o que, Mendonça? Frutas e verduras. Folhas, principalmente. Folha. Coloca espinafre, coloca uma chicória, coloca uma couve bem lavadinha, coloca de molho numa proporção de cloro de 5% em relação à água, coloca de molho, aí lava bem lavadinha a água corrente, coloca para ele. Sabe uma coisa legal para o trinca-ferro? Eu sempre recomendo ervas naturais, não é? O trinca-ferro tem uma facilidade de comer folhas. Então, você pega uma vez a cada 3 dias, a cada 2 dias, pega a folha do boldo, vai lá no pé de boldo, pega uma folha do boldo e coloca. E tem muito trinca-ferro que vai lá e comer aquilo. Se ele comer isso, gente, 3 vezes, 2 vezes por semana, você não tem ideia de como você vai ajudar o seu trinca-ferro. Coloca essa folha de boldo lá para ele, é muito importante. É uma erva onde ela tem a propriedade desintoxicante, vai desintoxicar a gordura do fígado, vai ajudar a absorção dos nutrientes, vai ajudar o intestino da sua ave, é muito, muito importante. E também, eventualmente, revezando um pedacinho de abobrinha, um pedacinho de chuchu verde bem, bem verdinho, bem novinho. Compre aquele chuchu pequenininho, corta um pedaço, põe lá para ele. Então, você vai revezando um pedacinho de banana pequeno, num dia, no outro dia um pedacinho de manga. E aí, você vai revezando e vai balanceando, vai suprindo a necessidade. Um potinho de grid mineral na gaiola, grid mineral de tamanho maior, que eu recomendo aí o grid de orquestra do Alexandre, certo? É muito importante como abrasivo para ele. As folhas, suplementos e na base da alimentação, sempre na gaiola, uma boa ração estrusada, ok? Dessa maneira, você vai contribuir para quando o seu filhote estiver lá com 4 para 6 meses, 8 meses, e ele fizer uma muda de pena ou de bico, o seu organismo vai estar com os níveis de vitaminas, sais minerais, proteínas, equilibrado. A ração estrusada equilibra isso, ela traz a porção ideal para ele. Tendo a sua proporção equilibrada no organismo, o que vai acontecer? A imunidade dele não vai baixar, o bico dele vai trocar naturalmente a parte da queratina onde envelhece e cai de escama, vai crescer naturalmente as penas, virão bonitas, e ele vai estar forte e saudável contra doenças, firme contra doenças, tá? Então, é muito importante essa parte nutricional. Uma outra coisa que nós observamos também, é que criadores ainda insistem em dar preventivo com medicação alopática. Essa também é uma das causas de grande mortalidade de plantéis e principalmente trinca-ferro. O que acontece? Se você der um preventivo contra coxidiose, por exemplo, vou dar um bicox, vou dar uma vercox, só que sua ave não tem coxidiose. Então, eu pergunto, para que você vai dar um preventivo desse se a sua ave não tem coxidiose? Porque essas medicações alopáticas, que nós chamamos alopáticas, curativas, são usadas quando a ave está doente. Não se usa preventivo essas medicações alopáticas, certo? Amoxilina. Gente, nós temos feito exames laboratoriais. Se você quiser fazer exame da sua ave, está aí, adquirir o nosso livro. Ou fazer exames, manda uma mensagem para esse número aí, pergunte sobre os exames. Você não tem ideia, o antibiograma que a gente tem recebido, de quanta resistência está apresentando nos plantéis dos criadores. Então, a amoxilina não está funcionando mais, está resistente a muitas bactérias. O errofloxacina com erroflex, que o pessoal usa igual água, está tendo resistência, cláuvulim e muitas outras medicações que o pessoal usa. E o que acontece? Se o passarinho está doente, vai usando todo ano, todo ano, todo ano. Usa anistatina todo ano. Usa amoxilina todo ano. Usa, enfim, tantos medicamentos alopáticos que eu poderia citar. O que vai acontecer? O organismo dele vai criando resistência. Quando a doença vier, essa medicação não faz mais efeito. Não faça isso jamais. Você já conhece o meu trabalho e sabe. Preventivo é homeopatia. Preventivo é homeopatia. Mendoza, então me dá aí um preventivo para eu fazer no meu estrenca-ferro, quando eu separar da minha fêmea? É a mesma formulação para preventivo, para muda de penas também, ou para fêmea com filhote. Vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, vai aparecer um link. Você vai clicar, vai estar escrito preventivo para muda. Lá eu dou a receita, ok? Quer essa receita? Quer muitas outras receitas homeopáticas? Adquira o nosso livro. Está aí. Graças a Deus. Já estamos batendo a marca de 500 livros vendidos. Livros para o exterior, para a Europa. Graças a Deus. E graças a você que adquiriu o nosso livro. Muito obrigado. Se você não adquiriu, você está perdendo. Vá lá, adquira esse livro. E você vai ter muitas receitas homeopáticas e todas as orientações que você precisa para a sua criação. Então, para o seu filhote de trinca-ferro, alimentação saudável e variada, como eu já orientei aqui anteriormente. Também um preventivo homeopático para que essa prevenção homeopática traga a sistema imunológico da sua ave seja fortalecido. Quando lá na época de muda de perna e de bico a imunidade dele baixar, o que vai acontecer? Se você fez o preventivo homeopático, o que vai acontecer? A imunidade dele vai estar firme, fortalecida. E o organismo da sua ave vai estar protegido contra bactérias, contra fungos, contra todo tipo de doença. Tá bom, pessoal? Então, esses são os motivos pelos quais o seu trinca-ferro, ele morre lá com 4 ou 6 meses, o filhote de trinca-ferro. Ok? Vou deixar aqui para você também, você que é criador de trinca-ferro, eu dou uma receita de ervas naturais para você dar na papinha. Então, o trinca-ferro nasceu, você vai fazer uma papinha com as ervas naturais, que eu vou colocar aqui agora, em um dos dois lugares, aqui vai aparecer um vídeo para você fazer essa dica aí. Se você não encontrar todas as ervas desse vídeo, pode fazer só com boldo. Então, você faz um sumo dessas ervas naturais, coloca a homeopatia junto, umedece a papinha, isso aí serve para filhote curióde, coleiro, tico-tico, sabiá, trinca-ferro, curió, bicudo, qualquer filhote, você faz isso aí. Trinca-ferro principalmente, por causa da complexidade do trato gastrointestinal, vai ajudar muito. Então, você vai dar papinhas, ajudar a fêmea, dando essa papinha preventiva para o seu trinca-ferro filhotinho. Beleza? Esse é um vídeo bem rapidinho de hoje, gente, é uma dica importante para você. Lembrando sempre que tudo que a gente fala aqui sobre preventivo tem que ser acompanhado de uma boa água. Então, a água que essa ave bebe não pode ser de fonte duvidosa. Por exemplo, a água do poço que não fez análise, problemático, pode ter coliformes fecais, pode ter colibacilose, e vai contaminar. A água da caixa d'água, com a sua caixa d'água não é lavada há quanto tempo? De repente está mais de seis meses, um ano, dois anos, sem lavar a caixa d'água. Essa água vai contaminar o seu passarinho. A sua gaiola, como é que é? Suja, imunda, sem um forro no fundo, tem que trocar o papel, o jornal, todos os dias. Gaiola limpinha, puleiro limpinho, gaiola de metal principalmente, higienizar, lavar as gaiolas toda semana. Então, tudo isso, a higiene do local onde ele fica, não pode ter parede suja de mofo, ambiente sujo, vento frio, tem que ser uma gaiola abrigada de vento, tem que ser um lugar arejado, não pode ser um lugar abafado, a higiene tem que ser perfeita, tudo isso é um conjunto de tudo que nós falamos aqui. Beleza? Aí vai dar certo, você não vai ter mais mortandade aí no seu plantel, ok? Pessoal, essa é a dica bem rapidinha de hoje, espero ter ajudado, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.